As imagens registradas pelos moradores impressionam. A água desce com muita força. Olha o tanto de água que desce. E olha como fica dentro da casa. Eu montando meus móveis, meus móveis bem aqui, e olha a água da chuva. O sonho da casa própria. Várias famílias batalham, trabalham duro para conseguir comprar o lugar digno. Para se fazer de morada. Estamos em Senador Canedo. Por aqui sempre surgem condomínios novos. Como este aqui, no setor Vale das Brisas. Este condomínio se chama Garden Premier. Foi entregue há mais ou menos um ano. Já está bem habitado, inclusive todo mundo aqui mora no condomínio. Só que de lá para cá, desde a entrega das chaves, que inclusive foi sendo feita, não foi feita para todo mundo de uma vez, foi sendo feita de um por um, vários problemas surgiram. Inclusive este aqui, aos fundos do condomínio, onde antes tinha um muro e agora não tem mais. É antigo esse problema, já tem tempo que caiu o muro, não é Carol? Sim, o nosso muro caiu em outubro de 2019, até porque eu peguei a chave da minha casa, tinha 10 dias que o muro tinha caído. Eu não quis pegar, aí eles me disseram que eu poderia pegar, que o muro seria refeito pela construtora. E um tempo depois, em janeiro, inclusive a gente abriu o boletim de ocorrência a respeito da solicitação para refazer esse muro. E ele nos garantiu que já teria esse seguro, que só estava aguardando a Caixa aprovar a liberação do seguro do muro. Em fevereiro ele me disse que o seguro foi aprovado e que teria que fazer o projeto do muro. E aí desde então a gente não consegue falar com ele, não tem contato nenhum. Aqui teria um muro, cedeu e a gente vai vendo o desgaste que vai acontecendo aqui. A cada chuva vai se desgastando mais. Ali a gente já vê um buraco, eles fizeram esse muro porque a água estava entrando muito dentro das casas. Quando chove aí fizeram esse paliativo aí, que não é a solução, né Carol? Não. Se encontra aqui também muitos animais, bichos, não é isso mesmo? Bicho entra dentro de casa mesmo. Isso, é cobra, é aranha. Infelizmente a gente está à mercê aí, né? A gente tem as crianças e assim, a gente fica realmente desolado. Porque Deus o livre guarde, uma cobra dessa pega uma criança e aí, como é que a gente vai fazer? Uma aranha? Aqui tem uma área de mata ali no fundo. É, tudo mata. Eles colocaram esse alambrado pra poder evitar alguma coisa, mas não adiantou de nada. Caiu logo depois que eles colocaram e tá aí, estamos à mercê. Agora a gente tá visitando aqui a casa da primeira moradora do condomínio, a Marisa. Estreou aqui o local e estreou também os problemas. Um ano e esse tanto de problema, o que que deu? Desde quando a gente mudou com menos de um mês, a minha parede já tava assim. Eu já reclamei, já mandei mensagem e olha só, se você encosta... Em menos de um mês que você tava morando aqui, a parede já ficou assim. Não precisa descascar não, senão depois vai ficar sujeira pra você. Né? A gente tá vendo aqui, olha só. O reboco tudo soltando aqui, essas manchas. Como é que é o descaimento da água também quando você vai lavar a casa? É, quando a gente vai limpar, a gente já percebe no finalzinho das paredes, nos rejuntes, que fica a água acumulada. Aqui no seu quarto, o que que vocês têm de problema aqui? O teto já tá infiltrando, a gente pode perceber no teto que já tá soltando também a pintura. Agora a gente tá aqui na casa da dona Zilma. A casa tem esse banheiro aqui, que é o social, né? E tem também uma suíte. No caso, ela tá podendo usar só esse banheiro aqui, que não é suíte. Ainda assim, olha só, já tá dando infiltração ali no pé da parede, que a gente consegue até ver essas manchas aí no azulejo. E aí, tem vários outros problemas. Inclusive, né, dona Zilma, a senhora não pode usar o banheiro suíte. Não pode. Por quê? Porque não desce a água. Tem até o ralinho, né, que a senhora comprou ali pra tentar arrumar. Pra tentar arrumar, já vieram três pessoas aqui e todas me cobraram, todas me cobraram pra fazer serviço, até desentupidor de fossa veio aqui. Porque aqui no caso, tá assim, desde que a senhora mudou pra cá? Desde que eu mudei. O que que deve ser aqui, que o pessoal fala que pode ser? Areia, cimento... Resto da construção. Resto da construção. Serviço mal feito. Isso. Aqui a gente tem que ir escolhendo os problemas pra mostrar, porque é tanta coisa que às vezes nem cabe, né, numa matéria só. Mas olha só aqui, ó. De novo na lateral, aqui da de fundo, na casa aqui, o muro lateral, olha aí. Todo rachado, ó. De fora a fora. Lá de cima até embaixo, uma rachadura. E por aí vai, aí, ó. Mais rachadura. Aqui mesmo, essa aqui, não tá brincadeira não, ó. O tamanho da fenda aqui, dá pra você olhar lá do outro lado. Bem rachado mesmo. Isso aqui, a qualquer momento, pode desmoronar. E aí a gente tem aqui a criançada brincando. E é isso aí. Condomínio Garden Premier. Setor Vale das Brisas. Senador Canedo. Construtora KZA. Construtora KZA. Lê-se casa no trocadilho. Mas é KZA. O povo chamou, a gente veio, mostrou o problema e agora espera a solução. Como se chama? 1, 2, 3, going.